Olá, daqui o meu nome Manero. Acabei mesmo agora de chegar na praia e antes de tomar um banhinho para ir almoçar, vim te deixar aqui duas dicas. Aliás, uma dica que é muito importante caso estejas a construir o teu negócio ou estejas em vias de vir a participar de algum projeto, seja como for, ok? E tem a ver com consistência. Eu já tenho falado muito em consistência, mas as pessoas parecem que não percebem bem o conceito de consistência. Que me ia acontecer o mesmo. Eu não percebi de início, quando ouvi falar em consistência, o que é que consistência significava, ok? Então é natural que se estiveres a iniciar o teu projeto, o teu negócio online, offline, ou teu negócio tradicional, seja aquilo que for, penses que consistência tenha que ver com intensidade de trabalho, dedicação e compromisso. E, na realidade, a consistência é uma consequente desses fatores, ok? Nós, quando iniciamos um projeto, é normal estarmos entusiasmados, é novidade. É normal nos comprometermos nos primeiros tempos, mas só a consistência, depois dos primeiros tempos, é que vai dar a sustentabilidade ao teu negócio, ok? Então, consistência não é nada mais nada menos do que continuarmos a fazer aquilo que sempre fizeste desde o primeiro momento, com a mesma crença, com a mesma vontade, com a mesma direção, com o mesmo foco, ok? Eu vejo muitas pessoas começarem os negócios e, ao final de um mês, dois meses, três meses, virou foco, já estão a tocar outra oportunidade e pode acontecer contigo. E é normal e aceitável que isso aconteça, caso a oportunidade que tu estejas a tocar não seja aquela que te preencha, digamos assim. A oportunidade não falhou por qualquer motivo, fechou, pronto, e aí tu tens de tocar outra e está tudo certo. Mas, se for uma oportunidade, tu identificaste-te como válida para ti, estás identificado com ela, preenches-te na totalidade, os resultados grandes só vão vir com a consistência do teu trabalho. E consistência é continuares a fazer o que sempre fizeste desde o primeiro mês. Eu espero que faça sentido para ti. Para mim é a grande diferença entre ter grandes resultados e ter resultados satisfatórios, ok? É esta consistência. Um grande abraço, muito obrigado por teres assistido ao vídeo.